Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver um jovem casal do município de Soledade. Mostra que a bovinocultura de leite pode ser um bom caminho para a realização de sonhos. O seminário reúne agroindústrias familiares em Santo Antônio da Patrulha. O uso de pó de rocha para adubação do solo é tema de seminário em Santa Maria. E uma receita da cozinha show da Emater na Expo Inter. Um jovem casal do município de Soledade mostra que com dedicação e muito trabalho, a bovinocultura de leite pode ser um bom caminho para a realização de sonhos. Confira! Acreditar em um objetivo, planejar e trabalhar para a realização dos sonhos, foi o que moveu os agricultores Tadeu e Eloísa de Bona do município de Soledade. O casal, que encontrou na bovinocultura de leite a geração de renda para a família, observa agora que o que começou em 2018 com 5 hectares de pastagens, 18 vacas e uma produção média diária de 12 litros por animal, hoje possui uma realidade bem diferente. Nesses quase 6 anos nós começamos a melhorar, fazer um melhoramento genético nos animais. Aí a gente foi aumentando o rebanho, criando mais novilhos e conforme o rebanho foi crescendo a gente precisou de mais hectares. Então hoje a gente já está trabalhando no inverno com 20 hectares de pastagem e no verão com 13. E hoje a gente está com 29 animais em lactação e tem um total de 55 animais no rebanho. E a questão do manejo, como é que é feito o trabalho com os animais aqui na propriedade? Os animais então são alimentados à base de pasto com suplementação no coxo. A gente faz duas ordenhas, a ordenha da manhã e a ordenha da tarde. Logo após a ordenha eles vão para a linha de coxo, onde eles recebem silagem e ração concentrado e depois eles vão para a pastagem novamente. Ao iniciar na atividade, Tadeu e Heloísa tinham uma meta bem definida no que se refere à produção de leite. Nós tínhamos na época uma meta de ter 40 vacas e uma média de 25 litros de leite, cada uma para estar produzindo mil litros de leite por dia. E no decorrer do caminho a gente não conseguiu chegar nas 40 vacas ainda, mas a meta a gente bateu. A gente com 29 vacas conseguimos produzir 1.020 litros no dia. 35.15 deu a média. Pelo rebanho ser a base de pasto, então acima de 30 litros já é bem complicado de segurar uma média boa. E a gente está muito contente de conseguir manejar os animais, ter uma estratégia e estar conseguindo chegar nessa meta aí. Há cinco anos atrás, quando vocês começaram, tu imaginava que seria um tempo tão rápido, tu achou um tempo muito demorado? Como que tu imaginou que seria chegar nessa média de produção? Quando a gente estava começando, nós fazíamos planos e achava que ia ir mais rápido. Só que a gente depende do clima, a gente está produzindo a céu aberto, a gente pegou anos de seca, teve animais que ficaram doentes, então teve animais que a gente teve que descartar, então nós não conseguíamos avançar no número do rebanho. Deu uma segurada, demorou um pouco mais do que a gente esperava, mas agora está tudo ok, tudo alinhado, tudo certo, e a gente está conseguindo bater nossas metas. Eles têm aí um plantel de excelentíssima qualidade, começaram com animais de baixa qualidade, foram adquirindo animais de propriedades vizinhas, de outros municípios, mas o que fez a propriedade dar um pulo, um salto de qualidade, especialmente a qualidade genética do seu rebanho, foi a partir do momento que eles começaram a fazer as inseminações artificiais. Então, com um gado que é conhecido da propriedade, o gado aclimatado, com as condições dessa propriedade, que conseguiram desenvolver e expressar o seu potencial genético. E falando em potencial genético, o Tadeu relatou que chegaram a uma média de 35 litros de leite por vaca, uma média. O que isso significa do ponto de vista produtivo? Olha, certamente eles estão ali no time superior, naquela camada de cima, na média de produção, não diria só da região, mas do estado, porque é uma média muito boa, ainda mais para animais que são criados a pasto, são criados de modo extensivo, não são confinados, é uma média muito boa, e também, por eles terem esse gado criado à base de pasto, com suplementação, o custo de produção também é menor. Ela é uma atividade lucrativa. Em 2018, o Rio Grande Rural esteve aqui, na comunidade de Boqueirão do Butchá, para contar a história do Tadeu e da Eloísa. Hoje, quase seis anos depois, nós temos saborosas novidades. E foi na busca por superar cada dificuldade encontrada que surgiu a Intenso Laticínios. Como a nossa história começou em meio à greve dos caminhoneiros, que a gente tinha produção de leite dentro do resfriador, e a gente não podia fazer a entrega, porque o nosso freteiro que vinha buscar vinha de Teutônia, a gente resolveu fazer os queijos, a gente viu a necessidade de legalizar a água indústria, de transformar aquela produção que vinha da cozinha de casa em uma água indústria, uma fábrica. Então, a gente foi até a EMATER, na pessoa do Roger, que nos atende, onde ele nos instruiu em fazer um curso de laticínios que tinha em Montenegro, na CETAM, da EMATER, para ver se era isso mesmo que a gente queria, e para ver também como que funcionava a legislação. Então, a gente fez o curso, aprendeu todos os passos e viu o quanto é importante a gente ser legalizado e fazer todos os processos conforme é exigido. Então, para nós hoje, como a água indústria é legalizada, a gente acredita que isso dá segurança alimentar no produto que a gente produz dentro da água indústria, porque a gente garante para o nosso cliente que é um produto com qualidade e o processo é feito da melhor forma possível. É, foi nesse momento que nós tivemos um pouco de atuação maior aqui na propriedade, quando eles nos procuraram com uma ideia de não apenas produzir leite, mas também de comercializar, de fazer a transformação desse produto para a comercialização. E a Ematera, então, deu o suporte necessário para eles iniciarem esse processo através das nossas visitas, visitas a outras propriedades, a realização de cursos no nosso centro de treinamento, cursos de agroindústria, cursos de gerenciamento. O Tadeu também fez curso de inseminação artificial para melhorar o rebanho e qualificar a produção. Então, esse foi o processo inicial ali, que eles buscaram e a gente, felizmente, tinha as ferramentas para ajudar eles nesse momento. A ideia de acessar o Programa de Agroindústria Familiar da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e investir em uma agroindústria surgiu a partir da produção artesanal de queijos. Mas foi devido ao planejamento que o primeiro produto lançado foi o doce de leite. Então, o doce de leite foi o nosso primeiro produto qual a gente começou a produzir, pelo fato que ele não necessário, para transporte a gente não precisava de caminhão refrigerado, então a gente não precisava fazer um investimento, um valor um pouquinho agregado alto de início. Então, a gente optou por ele, também pela parte da armazenagem dele ser mais fácil também. Mas como a gente viu que o doce de leite era um produto que nem todas as pessoas consomem, por causa do açúcar, a gente viu a necessidade de implementar um novo produto dentro da agroindústria. Então, a gente fez uma pesquisa de mercado onde a gente viu que o queijo era um produto que sai bastante, que muitas pessoas consomem ele e como o nosso queijo é um queijo bem diferenciado, pois ele é a base de iogurte e não tinha quase esse queijo sendo produzido na nossa região, a gente quis investir nele, que foi o queijo que a gente aprendeu a fazer no curso de laticínios que a gente fez. E foi um sucesso. Com a agroindústria legalizada, o próximo desafio foi a apresentação dos produtos aos consumidores. E as feiras foram uma excelente janela de divulgação. Um ano passado foi nosso primeiro ano de feiras, agora em setembro de 2024, a agroindústria está completando dois anos. Foi um ano bem desafiador para nós, porque era um produto novo no mercado, era uma marca nova, então a gente sentiu um pouco de resistência dos clientes a virem até nós e conhecer o produto, experimentar os produtos. Mas aos poucos, com muita simpatia, carisma, com um produto com muita qualidade, a gente foi conquistando os nossos clientes. E não foi algo surpreendente para nós. Então, esse ano, a nossa segunda Expo Direto deu o resultado que a gente tanto almejava. Foi um sucesso. Vários clientes que a gente conquistou no passado voltaram a buscar o nosso produto, nos procuravam lá dentro do pavilhão da agricultura familiar, nos mandavam mensagem para ver se a gente estava lá, que gostariam de comprar novamente. E foi um sucesso para nós. A gente vendeu algo que a gente nem imaginava que seria possível nessa feira. Então, a gente está muito realizado, o nosso produto está muito bem aceito pelos clientes de feira, pelos clientes que compram através de parceiros, pelos clientes que compram diretamente de nós. Ele é muito bem aceito e está mostrando a qualidade do desenvolvimento de cada produto que a gente produz aqui. Então, até janeiro de 2024, a gente trabalhava com a expansão apenas para vender dentro do nosso município, que para nós foi um limitador muito grande, que por muitas vezes nos preocupou, porque como a nossa água indústria foi feito um investimento bem alto e tem produtos com muita qualidade, a gente queria expandir, a gente queria alcançar novos públicos, ter o produto em várias cidades, para os clientes que participavam das feiras, ter a oportunidade de comprar no pós-vendas. E a gente se sentia limitado. E quando chegou a concessão do celular para nós em janeiro, foi um alívio. Foi mais um passo dado que a gente tanto almejou, porque nos permitiu, então, alcançar novos mercados e novas cidades, para estar revendendo o nosso produto. Hoje, a gente já conta com nove cidades que revendem o nosso produto, mais o nosso município. A Intenso Laticínios é um dos 413 empreendimentos que estão presentes no Pavilhão da Agricultura Familiar, na Expo Inter. Feira que teve início no sábado, dia 24 de agosto, e segue até o próximo domingo, 1º de setembro, em Esteio. E tem novidades para os visitantes. Então, há alguns meses atrás, nós estávamos pensando em produzir algum produto novo. A gente teria para desenvolver ou iogurte, ou doce de leito, ou queijo. E eu, como gosto muito de torta de limão, produtos com limão, pensando, veio a ideia do limão. Será que dá para fazer um doce de leito com limão? Então, eu fui atrás, pesquisei, achei o limão que eu queria, as raspas de limão, e fiz teste. Então, ele ficou cinco meses em validade para nós testar, ver se está tudo ok, para garantir a segurança do produto para o cliente, e deu certo. Ficou uma delícia, e nós vamos lançar ele agora na Expo Inter. E qual é a expectativa para participar dessa edição da Expo Inter, que marca também os 25 anos do Pavilhão da Agricultura Familiar, nessa que é a maior feira do Estado? Para nós, é uma expectativa muito grande, que nós vamos estar fazendo também em dois anos de intensos laticínios, e como é a maior feira do Estado, a gente se sente muito feliz, muito privilegiado de poder estar participando de uma feira que envolve todo o agronegócio do Rio Grande do Sul e todas as agroindústrias do Estado. Em cinco anos, muita coisa mudou na propriedade da família Adebona, fruto da dedicação e trabalho dos agricultores e da busca por conhecimento. Quando nós começamos, a gente sentia carência de conhecimento na atividade, nós tínhamos bem pouco conhecimento e a gente estava tendo vários problemas. Então, a gente foi atrás da Emater, que aqui em Soledade, que nos atendia era o Roger, ele atende até hoje, e nos foi orientado de como fazer piquete, de como trabalhar com os animais, melhoramento genético. Eu fiz um curso de inseminação também lá na Emater, e a gente foi juntando todas as peças, tentando errar menos em cada ponto para conseguir atingir a nossa meta. E qual a importância dessa tecnificação, então, desses cursos, desses aprimoramentos constantes? Porque vocês não pararam, né? Na verdade, vocês estão sempre nessa evolução. Qual a importância disso para o desenvolvimento da atividade? Eu acredito que sem conhecimento nós não tínhamos chegado nem perto onde a gente está hoje. O conhecimento ajuda ajuda a tu chegar, tu criar teu plano, a tua meta, e tu conseguir atingir ele. A gente vê a grande importância, né? Porque os produtores, quando eles têm um acompanhamento continuado, aquele conhecimento que eles adquirem, né? Através de nós, da Emater, de outras entidades, e eventos que participam, eles continuam aplicando esse conhecimento na sua propriedade. Então, esse eu acredito que seja um ponto diferencial, porque o conhecimento sem aplicação, ele não é nada, né? Então, quando o produtor põe em prática aquilo que ele aprendeu, o sucesso na propriedade ele vai aparecendo aos poucos. A sensação é de um sonho realizado, um sonho que foi muito batalhado, um sonho que foi árduo para ser conquistado, mas com muitos pés no chão, muita dedicação, persistência, resiliência. Eu e o Itadeu lutamos e hoje a gente vê a Intenso Laticínio ser o sucesso que ela está sendo. Então, um sonho e dever cumprido. Depois do intervalo, o seminário reúne agroindústrias familiares em Santo Antônio da Patrulha. Nós já voltamos. O Seminário Regional de Agroindústria Familiar foi realizado em Santo Antônio da Patrulha. O evento ocorreu junto à FENACAM e reuniu produtores inscritos no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Perspectivas, desafios e crédito para agroindústrias familiares foram alguns dos temas discutidos no seminário, que contou com a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, EMATER, Cooperativa Cicobi e Secretaria de Desenvolvimento Rural. A importância disso e a importância da participação das agroindústrias. Isso que nos deixa muito felizes é porque elas estão vindo em peso. E isso capacita eles a poderem vender, a poderem ter qualidade nos seus produtos, a poderem realmente entender como que funciona o processo desde a Constituição até as boas práticas e de como vender. enfim, realmente tem nos desafiado a fazer esses encontros mais perenes e que realmente todas possam participar. Porque nada adianta nós termos linhas de crédito, nós pensarmos em financiamentos se nós não tivermos qualidade. E que bom que hoje a nossa agroindústria, a vigilância sanitária está pensando em qualidade. Hoje, o nosso consumidor realmente quer algo diferente. E as nossas agroindústrias estão aptas sim a fazer esse produto diferenciado a chegar no nosso consumidor. Com certeza, o programa Agro Família veio em boa hora. Nós viemos de uma catástrofe muito grande e nós precisamos reconstruir essas agroindústrias. E nada melhor do que lançarmos um programa específico para as agroindústrias. Não são muitos, mas são 400 agroindústrias que poderão ter acesso a esses FEAPER melhorar a sua estrutura, a sua infraestrutura, melhorar adquirir equipamentos que vão aumentar a produção, aumentar a qualidade. Então, com certeza, nós estamos sim pensando nessas agroindústrias, como estamos pensando vários outros programas também, mas especificamente para as agroindústrias serão aí 20 milhões de reais que serão aplicados na nossa agroindústria nos próximos dias. Isso, a gente fica muito feliz por poder ver que muitas e muitas agroindústrias se inscreveram para que realmente possam estar buscando esses recursos, se reestruturando aí e poderes continuar nesse mercado tão próspero que é as nossas agroindústrias. Isso, a gente vem numa parceria bastante grande com a EMATER, a gente busca essas parcerias em função de nós poder aumentar nossa capitalidade aqui no Estado, assim como também apoiar a agricultura familiar, que é um dos intuitos principais que a gente tem aqui no Estado. Esse é o terceiro seminário agora em Santo Antônio da Patrulha, a gente já participou dos outros dois também e ainda faltam alguns para a gente poder estar participando. A gente vem para fomentar a agricultura familiar aqui no Estado, assim como a agricultura como um todo, tanto no médio como no grande produtor. A EMATER é uma grande parceira nossa nesse intuito, nesse fomento. A gente vem para isso, a gente vem para somar e cada vez ter uma parceria melhor. A professora da URGS falou sobre os desafios das agroindústrias familiares. A gente tem, eu considero assim, dois a três tipos de desafio. O primeiro que é a legalização e a formalização dessas agroindústrias que a gente sabe que tem toda uma legislação vigente que nem sempre é muito amigável para a agricultura familiar, para pequenas agroindústrias, ou agroindústrias de pequeno porte. Segundo, a gente tem um desafio que é esses produtores, agricultores familiares que saíram de uma produção mais artesanal, da venda apenas da subsistência, de terem a consciência de que no momento que eles começam a industrializar esse produto para colocar a venda para mercados maiores, a qualidade, a necessidade de a gente manter uma qualidade e um padrão, não uma padronealização, mas um padrão de qualidade é muito importante. A gente não fala no sentido de os produtos serem sempre iguais, porque a gente tem muita alteração, dependendo da condição, da época do ano. Mas então, esse desafio de a gente manter uma produção de qualidade e numa escala um pouco maior, principalmente, como eu falei na palestra, de atingir públicos de grandes feiras, a gente fica numa encruzilhada entre aumentar muito a produção e a gente perder esses parâmetros de qualidade, de tradicionalidade, ou a gente mantém uma produção que está dentro do nosso limite de produção e a gente mantém essa qualidade. Então, mais ou menos nessas duas ordens que eu classifico os desafios. A gente vem acompanhando ao longo desses 25 anos esta grande feira que é a Expo Inter, mas também outras feiras. E o que a gente nota é que a gente tem uma fidelidade do público que busca esse produto. Principalmente, essa feira que acontece perto de uma capital que é Porto Alegre e que muitas vezes não tem essa facilidade de buscar um produto de uma agroindústria lá do interior que talvez tenha tido um familiar que mora lá perto. Então, esse público ele é cativo e ele busca esse tipo de produto quando ele vai numa feira. Tanto que a gente vê na maioria das feiras um espaço para exposição e comercialização desse produto. Então, o que a gente faz? A gente sempre chama atenção e fica sempre batendo bastante nessa tecla da responsabilidade que esses agricultores familiares têm de a gente manter esse produto de qualidade. Com esse tempero, com esse carinho, com esse amor, com essa tradição, porque é isso que as pessoas buscam quando acessam uma feira e um produto da agricultura familiar. A EMATER acompanha todo o processo desde a produção até a formalização e comercialização dos produtos das agroindústrias. A EMATER operacionaliza o Programa Estadual de Agroindústria Familiar em todos os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Este programa é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, mas a operacionalização, o início de todo o processo, fica com a EMATER e principalmente iniciando nos escritórios municipais. O Programa Estadual de Agroindústria Familiar completou 12 anos de existência oficialmente com toda a legislação que o criou. E existia a necessidade de realmente uma discussão principalmente com as agroindústrias participantes de estratégias e novos serviços que o programa poderia disponibilizar para que cada vez mais o programa atenda às necessidades das agroindústrias. Esses seminários são 10 ao total, serão realizados em praticamente todas as regiões do Estado do Rio Grande do Sul reunindo as agroindústrias, discutindo as possibilidades de alteração do programa, captando ideias dessas agroindústrias para que o programa tenha cada vez mais serviços disponibilizados que venham ao encontro das necessidades das agroindústrias. Nós esperamos que com essa discussão principalmente nos seminários a gente tem ainda outros muitos anos de vida do programa estadual de agroindústria familiar. A presidente da EMATER ressaltou o trabalho realizado pela instituição no programa. Hoje nós temos 3.934 agroindústrias fazendo parte desse programa e embora estejamos aqui num dia frio, está ensolarado e trouxe muitos produtores para fazer parte desse momento, onde nós estamos trazendo palestras, informações para o pessoal entender a diferença entre ser uma agroindústria cadastrada e inclusa. Regina, expectativa para a oficialização do início da agroindústria de vocês? Seria no caso a inauguração e está prevendo até meados de setembro. E como é que está todo esse processo? Vocês que produzem orgânicos já há 30 anos e agora inaugurando a agroindústria? A gente no caso procurou, no caso com o incentivo muito incentivo do Santin, da Emater, de construção dessa agroindústria para a gente poder agregar valor aos nossos produtos. A produção no caso hoje é de banana, goiaba. Eu produzi morango, mas estou deixando porque agora é muita coisa mais, ainda quero começar de novo. Aqui uns anos quero começar de novo a produção de morango orgânico. E o que vai ter na agroindústria de produção? A princípio no caso seria a passas de banana, a chimia, as geleias, tanto de goiaba como de banana, né? E as goiabadas e queremos ver se nós conseguimos fazer cursos para fazer a bala também de banana. Mauri, vai ser a primeira agroindústria cadastrada do município de Morrinhos. Sim, nós temos contente com o incentivo que a gente ganhou da Emater e também saiu um incentivo com o banco secreto, que a gente também conseguiu porque não tinha capital, a gente financiou uma parte e temos na fase final a gente está muito ansioso e muito contente que vamos dar certo. Sem dúvida nenhuma a gente tem muito orgulho de ter de estar inaugurando a primeira agroindústria do município de Morrinhos. A Regina e o Mauri são produtores orgânicos há mais de 30 anos, eles participam da feira orgânica de Porto Alegre, bem como a Mauri e também a Regina são sócios da cooperativa com a FIT, onde eles vão poder comercializar também os produtos nas compras institucionais. Então, para nós é motivo de, para a Emater, é motivo de orgulho e empoderamento perante o município, perante os produtores e também o que é importante dizer é que estava rotulado na Regina e na Mauri que a agroindústria era muito burocrática e a gente conseguiu através dos cursos de qualificação que eles fizeram dentro do centro de treinamento da Emater e com a nossa orientação, a gente conseguiu convencê-los da importância e eles visitando outras agroindústrias eles viram a possibilidade dessa melhoria da qualidade de vida deles deles botarem tradicionalmente ela já faz os doces dentro da casa dela então isso aí virá uma receita profissional e eles têm a marca do mercado da agricultura familiar. O seminário foi realizado durante a programação da Festa Nacional da Cana-de-Açúcar Rapadura, Sonho e Arroz a FENACAM. Muito importante para dentro do nosso programa nós que temos uma grande representatividade também de agroindústrias cadastradas dentro do PAAF dentro do programa hoje temos mais de 30 então nos alegra muito estar recebendo esse evento aqui na nossa festa também da cidade. Até o final do ano serão promovidos 11 seminários em todo o estado os próximos ocorrem no mês de setembro em Santo Ângelo e Lagoa Vermelha. E no próximo bloco o uso de pó de rocha para adubação do solo é tema de seminário em Santa Maria a gente já volta. O pó de rocha é uma alternativa de adubação do solo que pode ser utilizada tanto na agricultura quanto na pecuária. Pensando nessa temática a Emater Ascar em parceria com a Brita Pinhal realizou o segundo seminário de uso do pó de rocha na agricultura em Santa Maria. O segundo seminário do uso de pó de rocha na agricultura aconteceu no auditório do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Na programação do evento estavam previstos uma palestra de abertura com o médico veterinário da Emater RS Ascar Ricardo Machado que falou um pouco sobre a história e o uso de pó de rocha. O engenheiro de Minas Rubens Miller falou um pouco mais sobre as propriedades químicas do pó de rocha. Ele foi representante da Agência Nacional de Mineração ANM. Fechando a manhã a Dilson Dalmoura falou um pouco mais sobre os resultados da pesquisa com o uso de pó de rocha. Ele representava a RMA. Durante a tarde pudemos também acompanhar as palestras sobre a transição para a agricultura regenerativa do médico veterinário Maurício Botom Pissim e os benefícios do uso de reminalizadores na atividade biológica do solo. Os engenheiros agrônomos Ricardo Steffen e Jeruzio Steffen entenderam um pouquinho mais sobre o uso dessa ferramenta tão importante na adubação. Nós do Rio Grande Rural viemos até a propriedade de São José no interior de Santa Maria que faz o uso de pó de rocha na sua pastagem de vacas leiteiras onde o médico veterinário da Emater RS Ascar Ricardo Machado explica um pouco mais sobre o uso de pó de rocha nessa propriedade e em outras. Bom, de forma sucinta conversar um pouco sobre a possibilidade da gente estar usando farinhas de rocha pó de rocha para tanto adubação de pastagem quanto produção de alimentos. A tecnologia da rochagem ela não é nova o primeiro autor que sistematizou de forma científica isso foi o Julius Renz um alemão no início do século passado que escreveu um livro muito clássico que é Pães de Pedra propondo colocando essa proposta da gente utilizar como alternativa ao adubo sintético as farinhas de rocha que é um material local inclusive aqui na região de Santa Maria a gente tem um basalto de alta qualidade que a princípio é provavelmente um dos melhores basaltos agrícolas que a gente tem no Brasil. E com essa ideia desse material local barato a gente tem usado ele como alternativa à adubação química para isso é fundamental que a gente tenha uma boa ação das farinhas de rocha a gente tenha um processo de promoção devida de solo. Então aqui a gente está numa área que é um projeto de pastoreio racional voazã um pasto 100% da área com pastagem perene no caso tifton e campo nativo onde as vacas dormem todo dia na pastagem estercando urinando com muita sobra de comida especialmente no período de verão que faz com que a gente tenha uma grande sobra de palha de matéria orgânica para o solo então a gente tem um processo de solo muito vivo com uma gama muito grande de micro-organismos devido a de solo então é fundamental como a professora Ana Primavesi que deu aula aqui na Universidade Federal de Santa Maria a gente procurar dar vida de solo então o que é o processo quando a gente trabalha com essas farinhas de rocha adubadas superficialmente aquilo que a indústria faz no laboratório que é transformar a pedra em adubo solúvel artificial aqui a vida da terra do solo é que vai fazer esse trabalho pegando a rocha mãe no caso basalto que esse basalto aqui ele tem pelo menos 40 micronutrientes é praticamente uma tabela periódica moída então essa vida do solo que vai transformar essa farinha de rocha em nutriente para as plantas então essas plantas vão se desenvolver fortes livres de pragas e doenças e vão acabar também por consequência nutrindo de uma forma mais adequada os animais no caso as vacas que vão estar pastando aqui nessa pastagem da mesma forma quando a gente trabalha com culturas agrícolas milho soja feijão olerículas o processo é o mesmo a gente tem um produto final vegetal de alto valor biológico então é isso que a gente busca com o uso das farinhas de rocha ter um alimento com valor nutricional diferenciado essa e outras reflexões então a gente vai ter aí no dia 14 de agosto o segundo seminário de farinhas de rocha em Itaar em parceria com a Brita Pinhal onde a gente vai estar com pesquisadores e agricultores que estão se utilizando dessa tecnologia que dá para se dizer inovadora mas que não é recente vários autores já publicaram muitos materiais assim como o Julius Renz eu aqui no Brasil Sebastião Pinheiro e a gente vai estar fomentando isso junto com os agricultores que fazem uso dessa tecnologia que é o caso aqui dessa pastagem dessa área da propriedade onde a gente está agora nesse momento Com uma equipe multidisciplinar e mais de 60 anos de experiência a Emater presta um serviço muito importante para a sociedade a classificação de produtos de origem vegetal na capital gaúcha está uma das unidades que presta esse serviço A Emater por meio da gerência de classificação e certificação está capacitada para prestar serviços de classificação de produtos vegetais direcionados a proporcionar maior controle de qualidade e segurança nos alimentos e uma das unidades de classificação está em Porto Alegre onde desenvolve atividades de classificação de produtos de origem vegetal destinados à alimentação humana A gente realiza a coleta a classificação dos produtos e emite um certificado de classificação e esse certificado de classificação ele possui um número de registro e esse número é colocado na nota fiscal de venda dos nossos clientes é obrigatória a colocação desse número de certificado na nota fiscal de venda do produto do cliente A unidade de classificação de Porto Alegre tem uma vasta gama de produtos principalmente o feijão e o arroz e os clientes são empresas que embalam esses produtos Depois que esse produto está embalado a gente pega o produto pronto já para fazer a classificação e ele só pode ser comercializado depois que tiver a classificação ok E a importância desse trabalho para a sociedade? É a questão da segurança alimentar a gente está vendo a qualidade daquele produto para ver se ele pode ser destinado à alimentação humana Mais do que uma obrigação legal a classificação dos produtos gera confiança no consumidor final Tendo certificado de classificação o nosso cliente pode demonstrar com ele que ele tem um produto de qualidade Qualquer empresa que embala os produtos eles podem vir até a Emater e fazer a classificação No próximo bloco uma receita da Cozinha Show da Ematerna Expo Inter não perca Nesse ano o pavilhão da agricultura familiar na Expo Inter alcançou o maior número de expositores são 406 estandes comercializando os mais diferentes produtos das agroindústrias familiares do estado e para auxiliar o público no uso desses produtos diariamente ocorrem oficinas na Cozinha Show com dicas de receitas deliciosas com os produtos encontrados no pavilhão Vamos conhecer uma dessas receitas? E a Emater trouxe para a Expo Inter mais uma vez a Cozinha Show no pavilhão da Agricultura Familiar Esse espaço que é coordenado pelas nutricionistas da Ematera Mariana, Adriana e a Leila tem um objetivo né Leila? Qual é esse objetivo? A Cozinha Show então ela tem o propósito de proporcionar as pessoas que acompanhem receitas e que elas possam reproduzir nas suas casas utilizando os produtos que elas encontram ali no pavilhão da Agricultura Familiar Então é proporcionar que elas tenham criatividade na utilização desses produtos para além da forma de como eles são apresentados ali E o pavilhão da Agricultura Familiar é um espaço muito procurado na Expo Inter Adriana como é que é feito o preparo até chegar a essas receitas? A equipe do Cozinha Show se reúne testa desenvolve essas receitas e para esse ano nós desenvolvemos 10 receitas 5 receitas salgadas e 5 receitas doces Este ano nós vamos estar apresentando as almôndegas de linguiça o quiche de bacon o risoto de butiá com salame o rocambole de abobrinha com tomate seco e copa a torta de abóbora com cachaça e as receitas doces vão ser o brownie de nozes com crisps de bacon o picolé de doce de leite e café um semifredo de cachaça com mel a trufa de butiá e o cheesecake de ricota com pêssegos ao vinho nossa parecem muito deliciosas mesmo Mariana como é que é este contato com o público lá porque a gente vocês oferecem uma degustação né e já tem o retorno imediato ali como é que é essa trabalhar diretamente com o público é bem gratificante o trabalho com o público eles estão sempre procurando essas receitas e nos perguntam quais as próximas receitas lá no dia eles nos elogiam bastante nós temos essa troca com o público que é muito legal e muito importante até para nós da EMATER conhecermos o nosso público e hoje então nós vamos apresentar uma dessas receitas para você qual é a receita Mariana hoje nós vamos apresentar a receita de cheesecake de pêssego ao vinho e as meninas é que vão preparar nós vamos começar o preparo do cheesecake preparando parte da cobertura aqui nós temos as oito metades de pêssego em calda nós escorremos a calda e reservamos essa calda que vamos usar posteriormente e vamos colocar o vinho branco nesse pêssego para macerar vamos reservar esse pêssego com o vinho enquanto isso nós vamos preparar a massa do cheesecake em uma tigela nós vamos colocar a farinha de trigo integral a farinha de trigo refinada o açúcar mascavo e o sal vou misturar esses ingredientes e vou acrescentar a manteiga gelada em cubos com as mãos nós vamos misturar a manteiga nos ingredientes secos formando uma farofa e dos produtos que vocês podem encontrar lá no pavilhão nós temos então o pêssego o vinho temos aqui dos ingredientes que vai na massa a manteiga e o açúcar mascavo Leila acrescenta para a minha água por favor e vamos misturar até ficar uma massa homogênea a água também gelada não precisa trabalhar demais essa massa quando os ingredientes estiverem todos unidos nós já vamos colocar essa massa em uma assadeira de fundo removível e com as mãos vamos distribuir essa massa por todo o fundo e laterais da assadeira após distribuir então a massa uniformemente pelo fundo e pelas laterais da assadeira nós vamos furar a massa com um garfo e levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus até as bordas ficarem douradas então agora nós vamos para o preparo do recheio do cheesecake nós vamos colocar então no liquidificador a ricota aqui nós picamos em cubos para facilitar depois na hora de triturar vamos colocar o açúcar aqui nós estamos utilizando açúcar branco açúcar refinado porque o recheio com a ricota é um recheio branco então pode usar o açúcar mascavo também mas para característica e ressaltar depois o pêssego nós utilizamos o branco vamos utilizar então a calda do pêssego que foi reservado primeiro vamos utilizar também nata e esses ingredientes do recheio nós encontramos no pavilhão da agricultura familiar a nata e a ricota certo Leila? certo e se usar o açúcar mascavo também vocês encontram no pavilhão os ovos leite farinha aqui nós temos raspas de casca de laranja e essência de baunilha que é opcional que é opcional quem não quiser colocar essência de baunilha e gostar do sabor também um pouquinho mais acentuado da laranja pode colocar um pouquinho mais de casca de laranja então agora nós vamos triturar todo o recheio e agora que o recheio já está homogêneo nós vamos então colocar na massa que a Adriana vai trazer já pré-assada vamos distribuir então sobre a massa e vai para o forno novamente e agora ficou pronto né Adriana o nosso cheesecake o que falta fazer nele agora nós vamos finalizar a decoração do prato nós temos aqui o pêssego que estava marinando ao vinho nós já escorremos o vinho e nós vamos fatiar o pêssego e decorar o nosso cheesecake quem quiser também não quiser fazer fatiado pode picar ele na preferência de vocês e vamos dispondo as fatias de pêssego conforme o gosto de cada um eu gosto de colocar elas assim ao redor fica uma torta ensolarada bem generosa essa cobertura vamos degustar agora Adriana vamos lá por favor Raquel muito obrigada tá muito gostoso gurias mas ele tá geladinho o que vocês fizeram depois de assado a massa e o recheio nós levamos o cheesecake para a geladeira antes de decorar com os pêssegos e agora ele vai ser mantido sempre refrigerado esse é o segredinho então vou experimentar mais um pedacinho e quem quiser degustar experimentar o cheesecake nos visite na cozinha show da Ematerna Expo Inter 2024 A Expo Inter teve início nesse fim de semana e vai até o dia primeiro de setembro na próxima edição você confere um programa especial direto da maior feira agropecuária céu aberto da América Latina não é de hoje que a nossa gente enfrenta as forças da natureza essa luta forjou a alma do povo gaúcho fez a gente entender que toda esperança vive na perseverança na alma no coração no amor à terra o desafio é grande mas a nossa coragem também bem-vindo a Expo Inter superar é da nossa natureza é o meu Rio Grande do Sul governo do Rio Grande do Sul E com esse convite nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e nós nos vemos na Expo Inter viu? A gente te espera até lá Música 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 Música